Me dá a imagem da chegada do avião com o bebê. Coloca na tela, Dudu. Por favor, oito meses de vida. Imagina, é tão pequenininho, né? Eu não sei ainda o que aconteceu. Nossos repórteres estão checando a informação. Mas é um traumatismo crâniano, um bebê em estado gravíssimo, um bebê entubado, sendo trazido aí pelo avião do Corpo de Bombeiros. A repórter Rivana Oliveira está no local. Rivana, se você estiver pronta, por favor, fala comigo. Boa noite. Oi, Silvia. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Como nós vimos, a aeronave acabou de chegar, trazendo esse bebê de aproximadamente nove meses. E o fato que aconteceu foi uma queda de sofá. Silvia, essa criança, então, precisou ser atendida rapidamente. Conseguiram uma vaga aqui no UGOL. E a aeronave do Corpo de Bombeiros prontamente foi lá para poder trazer essa criança. Vou conversar agora com o Major Fernando Rezende, que está aqui conosco, juntamente com toda a equipe que participou desse trabalho, para contar mais detalhes de como foi esse resgate. Boa tarde. Boa noite, na verdade, já. Explica pra gente, por favor, detalhes. Vocês saíram aqui de Goiânia. Quando vocês chegaram lá, encontraram essa criança de que forma? A solicitação da remoção da criança de Formosa pra cá foi feita pela coordenação do SAMU de Formosa. Então, quando a gente foi buscá-la, ela já estava na pista, já estava estabilizada, já tinha uma equipe médica do SAMU de Formosa com essa criança, e a gente só fez o repasse para a nossa equipe médica, nosso médico, nossa enfermeira, fizeram a verificação de todos os sinais da criança, todo o histórico dela, como que estava, fizemos a estabilização dela, colocamos a nossa aeronave, com nossos equipamentos, e já retornamos pra Goiânia. É um traumatismo craniano? Ela está entubada? O estado é grave? Essas informações, o doutor Saribeiria vai falar melhor, mas a informação que chegou pra gente é que foi um traumatismo craniano, ela tem aproximadamente nove meses, caiu do sofá, ela estava entubada, o estado dela, pelo que o doutor passou pra gente, é grave, mas a gente fez o que pode, e vai aguardar agora no hospital, cirurgia dela, recuperação da mesma. Mas, já, Fernando, uma curiosidade, a gente sempre vê esses resgates usando o helicóptero, hoje essa aeronave, tem alguma diferença? Sim, na verdade, é porque vocês não veem muito, mas a gente sai muito também. Hoje, no estado de Goiás, é feito a central de vaga, ela é regulada pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, uma pessoa que está em Campos Belos, pode sair uma vaga pra Catalão, de UTI, por exemplo. Devido à distância, eles fazem solicitação da remoção para o Corpo de Bombeiros, com a utilização da nossa aeronave. Nesse caso, a solicitação de Formosa pra cá, nosso helicóptero não tem autonomia também pra ir lá. Então, geralmente, como que é feito a, como eu vou dizer, a escolha entre qual aeronave? Distância, acima de 200 milhas, que são aproximadamente 350 quilômetros, a preferência que seja feita com o avião, e local que tenha pista de pouso. Tá certo. Silvia, quer fazer alguma pergunta pro Major? Observação, né, o Rivana, porque imagina os minutos cruciais em que você transporta um bebê em estado grave, já entubado, pra salvar a vida dessa criança. Porque um veículo, né, em terra, por exemplo, seria impossível salvar. Provavelmente chegaria até morto. Isso dá até pra gente fazer esse paralelo. Mais ou menos 50 minutos, né, de voo da cidade até Goiânia. E se fosse de carro, quanto tempo se gastaria? De Formosa pra cá, passando por Brasília, vai ser aproximadamente umas 5 horas, né? Umas 5 horas de voo. A gente gastou aproximadamente de 45 a 50 minutos pegando a criança já pousada aqui no aeroporto. Um tempo, claro, nessa situação extremamente importante. Exatamente. A maioria das solicitações, um dos critérios para o transporte aeromédico é essa necessidade do transporte mais rápido. Então, locais mais afastados e quando vai ter um tempo de transporte via terrestre muito dilatado, até pra não agravar a situação dessa vítima no transporte terrestre, dependendo das condições que os médicos sabem falar melhor, a gente tem os protocolos que indicam quais os critérios pra essa vítima ser transportada, não é qualquer vítima, é escolhido o transporte via aérea. E nesse caso, vêm pais juntos ou não? Não, infelizmente, nossa aeronave hoje, as duas aeronaves que o Corpo de Bombeiros tem, a gente não tem condição, nem o helicóptero também, de estar transportando acompanhantes. Se os senhores depois quiserem dar uma olhada lá dentro, vocês vão ver que o espaço nosso é bastante reduzido. Então, hoje a gente não tem condição de fazer transporte de acompanhante. Mas o Corpo de Bombeiros já está ciente dessas situações, a gente já tem projetos para aquisição de aeronaves de maior capacidade, de maior velocidade. E eu creio que em alguns poucos anos a gente consiga estar implementando essa melhoria no nosso serviço. Tá certo. Oi, Silvia. Sim, tem uma pergunta? Claro, claro. O nosso querido bombeiro aí se prontificou a mostrar a aeronave. Vamos mostrar ao vivo. Eu acho que é interessante a gente saber, porque eu, por exemplo, nunca vi uma aeronave totalmente preparada para transportar alguém entubado, por exemplo. Tá, vamos mostrar. A câmera vai balançar um pouquinho, porque a gente está posicionada aqui. Vou até, peraí, só ajudar, vou sair do enquadramento aqui para ajudar meu cinegrafista. Nós estamos com a câmera presa no tripé para a gente conseguir mostrar lá. Mas o Fernando vai acompanhar a gente aqui para que nós consigamos chegar até a aeronave para a gente, então, entender como é que, de fato, funciona. Esse espaço, agora há pouco, a gente já observou que a criança, ela vem totalmente acomodada ali na frente onde vocês estão vendo ali os equipamentos. E aí, aqui já tinha uma maca, essa criança foi colocada, colocado todos os equipamentos necessários, em seguida, foi colocada na ambulância e já seguiu para o gol. Que eu vou deixar o Major explicar, então. De acordo com as imagens que meu cinegrafista está fazendo, Major, então, explica para a gente com relação a esse espaço, por favor. Vou falar, em geral, do espaço, depois, se você precisar, eu passo até para o médico, que ele explica todos os equipamentos. Nossa, é uma UTI móvel. A gente tem todos os equipamentos de uma UTI. A gente tem bombas de infusão, a gente carrega duas bombas de infusão, tem um cardioversor e monitor multiparamétrico, a gente tem um respirador, embaixo a gente carrega duas balas de oxigênio, a gente tem essa maca, o suporte para maca, e a criança, ela ainda foi em uma outra maca que a gente adquiriu em uma maca, um equipamento desportivo de transporte chama-se Baby Pod. Ele é para crianças menores, ela vai bem acomodada, a gente tem mais esse equipamento também. Então, o pessoal sempre carrega as bolsas, equipamentos, medicamento, o pessoal sai completo. Então, a equipe médica consegue realizar bastantes procedimentos ali que for necessário. Aqui viajam quantas pessoas além do paciente? Nós somos uma equipe de quatro, piloto, copiloto, seria o piloto em comando mais o piloto em monitoramento, médico e enfermeiro, sempre no mínimo quatro pessoas. Eu vou pedir para o médico ficar aqui por gentileza, se ele puder passar algumas informações, o Major Fernando, vou agradecer ele por enquanto. Se o senhor puder ficar mais aqui, por favor, doutor, só para a gente falar um pouquinho da questão do estado de saúde da criança, como é que ela está atualmente? Olá, pessoal, boa noite. É uma criança que está em estado grave, uma criança que teve uma queda de aproximadamente cinquenta a um metro de altura, caiu de ponta cabeça, teve duas paradas na cena do acidente, foi entubado, muito secretivo, está com uma suspeita de um TCE grave. É um paciente que necessitava do transporte para vir para um recurso mais avançado, que no caso foi o Gol, e necessitava também da questão do transporte rápido. E assim nós fizemos para tentar o melhor prognóstico para essa criança. Ali para o pessoal que está em casa entender, o médico ele vem aqui ao lado do paciente, acompanhando esse monitoramento o tempo todo? Sim, eu brinco que é um momento bastante tenso para a gente, porque enquanto o paciente está aí com a gente, a gente está sempre ligado nos parâmetros, a gente tem um espaço muito reduzido para fazer qualquer tipo de procedimento, mas a gente consegue fazer e o monitoramento que é feito pelo médico e pelo enfermeiro, com a ajuda dos equipamentos que são os equipamentos de primeira linha que nós temos. Oi Silvia, sim, pode perguntar. Coração, é uma curiosidade minha porque, gente, oito meses é um troço tão pequenininho, tão sensível, né? Ainda mais você vê, o sofá não é tão alto assim, olha o estrago que está fazendo na vida dessa criança, desses pais que ainda vão ter que vir de carro para acompanhar o tratamento desse bebê. Eu queria saber se a criança veio de uma forma estável ou se teve alguma complicação no meio dessa viagem, já que foram 50 minutos. subtenente Jefferson, durante o trajeto de Formosa até Goiânia, teve alguma complicação ou ela permaneceu estável? Durante o transporte, sim, ela teve uma intercorrência, ela começou a fazer uma desaturação, nós conseguimos reverter isso ajustando os parâmetros ventilatórios e foi entregue aqui para a equipe de solo com os parâmetros bem ajustados e de forma que consiga fazer um transporte adequado até o gol. teve esse probleminha durante o transporte e a gente conseguiu reverter. Pois é, você vê um trabalho belíssimo de toda a equipe, um trabalho, a gente vê que o espaço realmente é limitado, mas é extremamente importante esse transporte, segundos que acabam definindo aí pelas sequelas e até mesmo pela vida da pessoa que é transportada. Tem mais alguma pergunta? Eu posso liberar a equipe porque eles já estão quase aqui tendo que decolar. Pode liberar, porque eles vão trabalhar, eu tenho certeza disso, agradecer demais, viu? São anjos que estão no céu nesse momento transportando uma criança que se Deus quiser vai sobreviver. Ivana, agradecer o pessoal também da escola de aviação, a gente acabou aí invadindo o local para poder fazer essas imagens ao vivo. Tenho certeza que é por uma boa causa, mostrando para o público, primeiramente, em poder pousar essa aeronave aí e aí, claro, os bombeiros trabalhando dessa forma divina. Ivana, muito obrigada pela sua brilhante participação. Obrigada pela sua brilhante participação.